Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis usando caixinha de leite. E se você gosta de ideias assim, fáceis, como a 3 recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para começar esse trabalho, eu já lavei e higienizei aqui a minha caixinha de leite. Vou somente fazer o recorte aqui com vocês. Decidi recortar aqui a minha caixinha um pouquinho acima do meio. Então, nós vamos fazer aqui esse recorte delicadamente, preservando aqui a parte de baixo da nossa peça. Separei também aqui esses pedaços de isopor. Esses pedaços aqui são de uma bandejinha de isopor que eu já recortei. E esse isopor aqui, gente, vai servir para fazer a tampa da minha caixinha. Eu quero fazer uma caixinha aí multiuso, decorativa, muito linda e fofa. Então, para isso, nós vamos precisar de uma tampa. Então, a tampa ideal vai ser feita aqui com as bandejinhas de isopor. Eu recortei seguindo a medida da caixinha, tá? Só a lateral que eu fiz aí mais ou menos com 2,5 cm de largura. E aqui nós vamos ir colando parte por parte até se formando uma tampa. Aqui eu usei as próprias laterais da bandejinha de isopor e a parte do meio eu fiz aqui a parte, esse quadrado maior, que é a parte da tampa. Veja que se encaixa perfeitamente a tampinha aqui na minha caixinha. Pronto, né? Bora decorar aqui esse trabalho. Vamos iniciar colando o papel contact por toda a volta aqui da minha caixinha. Por que eu vou fazer esse processo? Eu quero esconder aqui a propaganda da minha caixinha. Como o tecido que eu vou usar é um tecido claro, se eu colar direto vai ficar aparecendo a propaganda. Então, por isso que nós vamos fazer aqui a colagem. Tecido escolhido aqui, escolhi esse tecido maravilhoso, que é um tecido aqui de unicórnio, mas é claro que você vai escolher o tecido que você mais amar, mais combinar aí com você, com quem você for presentear. E aqui nós vamos colar tudo com a cola quente, mas poderia ser com a cola branca também. Observe que eu deixei uma sobrinha na parte de baixo, né? E também vamos deixar uma sobrinha na hora que eu colar o tecido na parte de cima. Aqui a gente já vai cortar essa lateralzinha. Vou dar um piquezinho aqui para facilitar na hora da colagem. Sempre eu gosto de fazer assim, né? Além de ficar mais fácil a colagem, fica mais bonito o acabamento. Você vai ter um acabamento aí profissional, né? Um acabamento bem bacana. Se você for fazer para vender até essa ideia, vai ficar bonito. Aqui na parte de cima, nós vamos colar também o tecido. Como eu havia falado para vocês, vou deixar uma sobrinha de tecido. E eu gosto de fazer assim, sabe gente? Intercalando as cores do tecido, né? Observe que eu usei um tecido que combina ali com os detalhes do meu tecido de baixo. Então, sempre quando você for fazer um trabalho que você vai usar mais de um tecido, é sempre bom fazer essa comparação, né? Coloque um tecido do lado do outro, veja se combina as cores, né? Que aí seu trabalho vai ficar perfeito. E aqui nós vamos dar mais um picotezinho, né? Na lateral, para facilitar novamente a colagem. Vou colar aqui, colocando esse tecido para dentro, tá? Essa aqui é importante fazer. E agora vamos dar acabamento da parte interna, né? Você pode usar assim, com a parte aqui interna, com a cor da caixinha de leite, mas eu acho que fica mais bonito você colocar um EVA, fazer um acabamento com EVA. Então, aqui, gente, nós vamos colocar um EVA branco na parte interna. E aí, a tampa eu vou decorar com o mesmo tecido que eu usei na parte de baixo da caixinha. E aqui, novamente, nós vamos ir fazendo a colagem, fazendo tudo bem bonitinho. Aqui, como a parte de dentro da tampinha, ela tem essa parte do isopor, é bem branquinha, bonitinha, mas aí você vai observar, né? Se você quiser forrar totalmente a tampa, fica a critério de vocês. Aqui, agora, nós vamos decorar a parte externa da caixinha, vamos colar essa fita de cetim, que também super combinou aqui com os detalhes do tecido. E aí, gente, nós vamos ir fazendo a decoração, tudo, né? Seguindo aqui as cores. Vou colocar também um lacinho de cetim. Esse lacinho de cetim também é da mesma cor aqui. Daí, agora, é só colar, apertando bem com as mãos, na hora de colar com a cola quente. Aqui, temos essa mantinha de strass, que dá para decorar aqui a tampa, deixar ainda mais bonito o trabalho. E, é claro, se você não tiver todas essas peças para decorar, você vai fazer a decoração do seu jeito. Pode usar fita de passamanaria, fita de cetim, como eu usei aqui embaixo, pode usar em cima também. Aí, fica a critério de vocês. Vou colocar esse puxador metalizado, que eu achei que super combinou com o trabalho. E essa caixinha aqui, a gente pode usar ela como, né? Um porta, porta acessórios, porta absorvente, pode colocar aí várias coisas dentro, né? Ou até mesmo um presente, para presentear alguém. E depois, a pessoa ficar com a caixinha aí para usar. E aqui, o meu trabalho já está pronto. Veja só que caixinha é delicada e fofa. Se você gostou desse trabalho, quer ver mais ideias aí com caixas de leite, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários. Olha só, Fabi, quero mais ideias com caixa de leite, que com certeza eu vou trazer para vocês mais projetos. E agora, nós vamos para a nossa próxima ideia. Aqui, eu já recortei uma caixinha na metade, né? Essa caixinha já está lavada, higienizada, só pronta para ser decorada. Vamos forrar ela com EVA. Aqui, eu só posicionei o EVA, mas depois eu vou colar tudo aqui com a cola quente. Esse trabalho aqui, nós já começamos diferente, né? Forramos primeira parte interna para depois fazer a parte externa. E aqui, gente, nós vamos iniciar colando o fundo aqui. Vamos usar um EVA, esse EVA que eu estou usando um EVA feupudo, muito bonito. E aqui, nós vamos colar a primeira parte de baixo do fundo daqui da caixinha. E depois, é só colar. Observe que eu retirei aqui os excessos de EVA que ficou, né? Para ficar já tudo bem certinho e facilitar aqui o nosso trabalho. E aqui, agora, nós vamos fazer a colagem da lateral, não tem segredo. Vamos colar tudo com a cola quente para ficar tudo bem bacana, bem bonito. Passe a quantidade de cola aí suficiente para ficar com bom acabamento. Aqui, já terminou. Separei aqui o meu furador de bolinhas. Esse furador aqui é um furador diferente. Ele é de papel, mas eu furo EVA também com ele. E aqui, gente, eu fiz vários furinhos por toda a volta, pois eu quero fazer uma caixinha aqui que sirva para usar nas festinhas infantis. Então, aqui nós vamos passar uma fita de cetim. Essa fita de cetim é amarela, pois eu quero fazer aqui um tema dos Minions. O pessoal adora quando eu faço esse tema, né? Muitas crianças amam o tema dos Minions. Mas aí, você pode adaptar para a sua festinha. O importante mesmo é reutilizar os materiais da vida nova a eles. Aqui, a minha caixinha, olha só que delicadeza. Já está praticamente pronta, né? Vamos dar um lacinho, deixar tudo aqui bem bonito. E esse laço aqui é um lacinho mais grosso, né? Então, fica tudo aqui mais encantador ainda. E aqui, acertando o lacinho, nós vamos colocar o rótulo do personagem. Como eu falei para vocês, eu vou fazer do Minions, mas aí você pode fazer no tema da festinha da sua criança, né? Ou do chá de bebê, chá revelação também. Aqui eu vou dar um piquezinho na minha fita de cetim para ficar mais bonitinho o acabamento. Esse detalhe aqui eu gosto de fazer e mostrar para vocês que o pessoal às vezes tem dúvida como que faz, mas é bem facinho. É só dobrar ao meio e dar o piquezinho aqui no meio com a tesoura. E agora vamos ao rótulo. Separei aqui esse rótulo dos Minions. Vamos recortar também uma tira de EVA. Essa tira de EVA eu vou recortar na tesoura de ondinhas, né? Ou tesoura de escalope, eu não sei como chama aí na região de vocês. Pode ser também na tesoura zigue-zague, que também vai ficar lindo. E aqui, gente, feita aqui esse recorte, nós vamos colar essa tira de EVA na caixinha. E observe que eu recortei somente de um lado, né? Que eu quero que fique somente um lado com esse trabalho da tesourinha de escalope. O outro lado, como eu quero que fique rente aqui a caixa, então por isso que eu não recortei. Então vai ficar assim com esse acabamento liso mesmo. Uma parte lisa e a outra parte com esses detalhezinhos. Como eu sempre falo para vocês, né? Decoração opcional, vocês vão fazer aí ao seu gosto, mas eu achei que ficou bem bacana assim. E agora aqui, né? O personagem principal, nós vamos colar. Aqui eu acabei diminuindo, gente, a fita de cetim, pois eu achei que ficou mais bonito, né? Estava escondendo muito aqui o detalhe. Aí novamente eu tive que fazer os detalhes aqui na fita de cetim. E ficou assim, um trabalho bem delicado. Aqui nessa caixinha cabe bastante docinhos para presentear aí as crianças no final das festinhas, né? Então, se você gostou desse trabalho, quer ver mais ideias aí para a festa infantil com caixa de leite, não se esqueça de comentar aqui nos comentários. Um super beijo e até o próximo vídeo!